Grande FM Music 92.1 Com tanta gente por aí, por que voltar em mim? Me deixar aqui no meu canto, bebendo quietinho Mas não vou negar que eu fiquei ofegante Te ver desse jeito, mais gata que antes Me baqueou um pouco Mas eu tô decidido e não caio de novo Não te quero mais Mas isso é o que você falou há cinco cervejas atrás E olha eu grudado nessa boca Que jurei que nunca mais ia beijar Eu tô queimando a língua Mas é culpa da bebida Então eu não ia voltar E olha eu grudado nessa boca Que eu jurei que nunca mais ia beijar Tô queimando a língua Mas é culpa da bebida Então eu não ia voltar Vai, Jeff! Você tá doido? Mas não vou negar Eu fiquei ofegante Te ver desse jeito, mais gata que antes Me baqueou um pouco Me baqueou um pouco Mas eu tô decidido e não caio de novo Não te quero mais Vai continuar insistindo essa história mesmo? Essa história mesmo E olha eu grudado nessa boca Que jurei que nunca mais ia beijar Eu tô queimando a língua Mas é culpa da bebida Só eu não ia voltar E olha eu grudado nessa boca Que jurei que nunca mais ia beijar Eu tô queimando a língua Mas é culpa da bebida Só eu não ia voltar Grande FM